Oi crianças, tudo bem com vocês? Olha que nome grande tem na nossa atividade de hoje. Hoje nós vamos ouvir mais uma historinha, a historinha da girafinha. O que será que vai acontecer nessa história? Olha, ela até que é muito fofinha. Vamos descobrir o que será que ela vai fazer? Deixa eu destampar o texto aqui, porque o nome dela é tão grande que pegou toda a nossa história. Prestem atenção! A girafinha Oi girafinha, você é tão bonitinha, de pescoço comprido e pelos de manchinhas. Viram? A girafinha não fez nada nessa história. Alguém que escreveu um texto para ela, porque achou ela muito fofinha. O nome da pessoa que escreveu esse texto está bem aqui embaixo. Se chama Kátia Teixeira. Quando a gente escreve um texto, a gente coloca um título e também coloca o nosso nome. Porque senão, como as pessoas vão saber que aquele texto foi a gente que escreveu? Agora, nós vamos ver algumas perguntas sobre este texto. Combinado? Então, vamos lá. Número 1. Qual é o título do texto? Como é que era o nome do texto? Girafinha. Era a girafinha. Então, vamos escrever com lápis de escrever. Eu vou usar a minha caneta para você conseguir ver. A G R R F F Nha Olhem só. A sílaba A sílaba Nha tem três letrinhas. Lembra que nós já falamos sobre as sílabas? Quantas sílabas tem o nome da girafinha? Quantas vezes vocês abrem a boca para falar o nome da girafinha? G R F Nha Quatro vezes. Então, o nome da girafinha tem quatro sílabas. Lá na história que a tia contou, qual era, como era o pescoço da girafa. Vocês já viram uma girafa de verdade? Não? Nem na televisão? Ah, então você já viu. E como é que age o pescoço da girafa? Ele é Comprido. Vamos encontrar essa palavra lá no texto? Viu? Aqui, ó. Com Comprido. Agora, vamos copiar. C O M P R R D O Comprido. Parabéns, crianças. Já estamos no número 3. O número 3 está pedindo para você pintar os espaços entre as palavras no texto. Primeiro, nós vamos pintar e depois observar a importância desses espaços. Vocês podem pegar um lápis de cor da cor que vocês quiserem desta vez. Eu vou usar o meu roxo. Estão vendo que aqui, entre uma palavrinha e outra, tem um espacinho? É esse espacinho que nós vamos pintar. Vou fazer melhor. Eu vou fazer de canetinha para você conseguir ver aí. Mas você vai fazer com lápis de cor, tá bom? Ó, tem um espacinho aqui. Na segunda linha, tem um espacinho aqui. Tem outro espacinho aqui. Tem outro espacinho aqui. Na terceira linha, tem um espacinho aqui. Outro aqui. Na quarta linha, espaço, espaço, espaço. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espaços no meio desse texto. Vocês sabem para que servem esses espacinhos? Não sabem? Cada espacinho desse significa que existem palavras entre eles. Quando a gente junta tudo, a gente forma um monte de letra. Mas a gente não tem como formar palavras com um monte de letra. A gente precisa dos espaços para a gente conseguir ler o que a gente escreveu. Os espaços indicam que cada pedacinho é uma palavrinha. Vou te explicar melhor. Aqui, ó. Nós temos a palavra. Essa vocês sabem ler. O que está escrito aqui? Oi. Oi. Aí nós temos um espaço e depois está escrito girafinha. E aí, quando a gente for ler, a gente vai ler. Oi, girafinha. Se a gente não tivesse espaço, a gente ia ler assim, ó. Oi, girafinha. Você ia conseguir entender? Não tem como. Por isso, é muito importante colocar espaço entre as palavras. Uma palavrinha é formada por aquelas letrinhas. Outra palavrinha é formada por aquelas outras letrinhas. A gente não pode misturar tudo. Prestem atenção. Aqui tem o nome da girafinha. Se eu fizer assim, ó. E pegar mais aqui a palavra oi. Deixa eu achar a palavra oi. A palavra oi. E colocar aqui junto. Misturar tudo assim, ó. Você consegue ler isso aqui? Consegue saber o que está escrito? O que vai formar? O que vai formar? Não consegue. Não é verdade? Mesmo que a gente coloque assim, ó. Oi. 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 O meu nome é Oi, Juliana? Não, o meu nome é Juliana. Se eu colocar isso aqui tudo junto, grudadinho, sem espaço, eu vou mudar o meu nome para Oi, Juliana. E aí, aonde eu for escrever, eu vou ter que escrever assim. Tá certo? Não, a gente não muda o nosso nome. O nosso nome a gente ganha quando a gente nasce e vive com ele por toda a nossa vida. Nós não podemos mudar o nome das coisas. Então, nós não podemos juntar as letras das palavras, porque senão a gente muda elas. Entenderam agora? Ah, então tá bom, parabéns. Então, vamos lá. Vocês já entenderam o porquê que a gente precisa separar as palavrinhas do texto. Agora, nós vamos contar quantas palavrinhas tem nesse texto. Vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze palavrinhas, muito bem. Vamos fazer o número treze. O número um e depois o número três. Treze. Agora, nós temos mais uma pergunta. Qual é o nome da autora do texto da girafinha? Autora é o nome de quem fez a história. Lembra que eu falei que estava bem aqui embaixo? Então, vamos copiar o nome da autora. O nome dela é Cátia Teixeira. Não esqueçam do acento. O sobrenome dela. Teixeira. T-E-I-X-E-I-R-A Vocês viram? Todo mundo tem nome. E as pessoas têm sobrenome. Agora, aqui embaixo, nós vamos escrever outras palavrinhas que nós encontramos aqui no texto que tem a palavra... que tem na palavra a letrinha NH. Juntinho assim, ó. Tem mais palavrinhas no texto que tem o NH. não é só o nome da girafinha. Vamos escrever aqui. Primeiro, vamos escrever o nome da girafinha. G-I-R-A-F-I-N-H-A Girafinha. Agora, outra palavra que tem o NH. Vamos olhar lá no texto. Encontramos uma que na segunda linha está escrito... Bonitinha. Vamos copiar. B-O-N-I-T-I-N-H-A Bonitinha. Excelente. Só falta mais uma e está na última linha. Quem vai encontrar primeiro? Mas você já achou? Está escrito... Manchinhas. Parabéns! Vocês estão muito espertos. Vamos copiar. M-A-N-C-H-I-N-H-A-S Excelente, crianças. Parabéns! Vamos colocar o nosso nome e terminar a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de fazer o sobrenome. E também de pedir ajuda para um adulto e escrever o dia de hoje. Um beijo para vocês. Tchauzinho. Até a próxima atividade. Tchau. Tchau.